As imagens mais curiosas, as imagens mais comentadas, divertidas, espetaculares, fantásticas e polêmicas. Tudo isso você vê aqui no Top 10 da internet. Em décimo lugar, Locadora Fantasma. Histórias de fantasmas estão sempre presentes no mundo virtual e alguns vídeos realmente são assustadores. Que amor... Oh my God. Essa parece ser uma locadora de filmes comum, mas você vai descobrir que não é. Enquanto esse funcionário arruma os DVDs, coisas estranhas começam a acontecer. Repare nesse carrinho. Em poucos instantes ele irá se mover sozinho. Primeiro uma pequena deslocada para o lado esquerdo do vídeo. Em seguida, o carrinho parece ser empurrado com mais força. O funcionário fica desconfiado, mas continua seu trabalho. Assim que parte para a fileira de trás, inexplicavelmente um DVD cai no chão. O rapaz coloca o DVD no lugar, mas logo em seguida ele cai de novo. Ele arruma novamente. O ataque não para e mais DVDs são derrubados e um cai bem na frente do atendente. E cai outro DVD, mais outro. Assustado, ele sai correndo da locadora. Em 9º lugar, leão faminto. Parece que os animais resolveram se revoltar contra os seres humanos. Primeiro foi o ataque do jacaré. Depois foi a vez de uma anaconda. ikka do deslocamento. Só que os daqui se derrubando do jeras. Nem às mãos mistakes. A cobra cravou, a sucuri cravou o dente aqui no braço do policial, no braço do policial. Puxa, 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 puxa. Finalmente, o policial vai contra seus instintos, puxando o seu braço para o rosto, puxando a sua pele fora dos rosto de curva. Essas pessoas fazem carinho nesse leão sem imaginar que o pior pode acontecer. Veja de novo, em câmera lenta, o momento em que o leão ataca esse homem de colete preto. Em um bote certeiro, ele abocanha o braço do rapaz. Os outros homens desesperados tentam salvar o amigo, puxando-o pelo outro braço. A luta parece ser em vão. Por sorte, eles conseguem salvá-lo. Em oitavo lugar, queda do deputado. Em programas ao vivo, é natural que algo fuja do esperado e gafes quase sempre são comuns. Já imaginou passar mal ao vivo diante de milhões de espectadores? Já essa apresentadora não conseguiu segurar o mal-estar e desmaiou. Esse repórter empolgado com a matéria nem percebeu um obstáculo no meio do caminho. E olha o que aconteceu com essa jornalista que cobria um jogo de futebol. Esta semana, um vídeo que bombou na web foi a queda de um deputado sul-africano durante uma entrevista. Enquanto ele responde a pergunta da repórter, dá pra ouvir a cadeira ranger. Isso não vai dar certo. Não demora muito para acontecer o inevitável. A cadeira quebra de vez, o deputado perde o equilíbrio e vai direto pro chão. A queda do deputado virou hit no YouTube. A emissora pediu desculpas e assegurou que tomou todas as providências para esse tipo de coisa não voltar a acontecer. Em sétimo lugar, descendo a escada. Lembram do gatinho preguiçoso? Ele tinha um jeito calmo de descer as escadas. Preguiçoso, hein? Pois é. Ao contrário do gatinho, encontramos um bebê bem veloz. Ele também desce a escada de um jeito único. Pelo jeito, descer as escadas assim não dói. Veja como o bebê se diverte. Mas, para garantir, é melhor não tentar fazer isso em casa. Em sexto lugar, o torcedor fiel. Muitas pessoas são fãs de lutas de boxe. Esse gatinho também é um grande fã de boxe. E nunca perde seu esporte preferido. Veja como ele se empolga com a luta. Ele repete os mesmos movimentos dos seus ídolos. Reparem que ele fica sobre duas patas para repetir os golpes com mais precisão. Com um gato boxeador, quem é que precisa de um cão de guarda? Em quinto lugar, jogada mágica. Quem nunca assistiu esse vídeo do Ronaldinho Gaúcho? É um dos mais acesados da história e virou fenômeno na web. Muita gente afirma que é impossível bater com a bola na trave por quatro vezes. Por isso, acreditam que esse vídeo usa efeitos de computação. E depois do Ronaldinho, agora é a vez do garoto Neymar de 17 anos causar uma nova dúvida na internet. Preste bem atenção do que esse menino é capaz. Ele faz embaixadinhas e chuta para o meio da grande área. Enquanto a bola ainda está no ar, Neymar corre em direção à bola e marca o gol. E aí